Fala galera, estamos aqui de filhotinhos, estou aqui como Diablo Ceratops, eu estou com outros filhotinhos aqui comigo, tem Driosauro, tem outro Diablinho e tem outros filhotinhos vindo aqui, por quê? Por que a gente tá aqui? Abandonado? Sim, fomos abandonados, porque o nosso objetivo aqui no evento do Prelude... Ah, peguei de surpresa vocês! Ah, não... Enfim, assim que a gente chegar... Olha ali o Maia, do nada apareceu o Maia ali, enfim, assim que a gente chegar lá, nós seremos protegidos pelos adultos, é o local onde a gente irá conseguir proteção e alimento, vamos ficar com eles lá e constituir a nossa família. Olha o tamanho desse filhote aqui, caraca velho, tá grandão hein Maia? Mas quanto maior, melhor. Vai ser um alvo fácil para os predadores. Brincadeira galera, brincadeira, tomara que ele não seja pego. E começou aqui, vamos indo lá, eu tô vendo já o Maia, olha o sol subindo ali, que bonito. Vamos correndo, os drills, parece uns foguetes velho, deixaram a gente pra trás. E tá chovendo agora, o que é um pouco complicado, porque a gente tá ficando com fome, mas eu acredito que ao decorrer do caminho a gente com certeza conseguirá achar... Ah, tem um drill aqui atrás, que bonitinho ó, tá esperando a gente. Eu achei que era um carnívoro, enfim. Vai ser complicado pra gente achar comida, mas eu acho que com certeza no decorrer do caminho a gente conseguirá encontrar. E eu acho que até tem ali na frente, não tenho certeza. Enfim, vamos ficar de olho aqui, olhando para todo lado, esperando o perigo aparecer, porque sempre tem, ainda mais quem tinha filhote, então é uma mordida de um adulto e babal. Principalmente pros drills, coitados, mas estão aqui firme e forte. Muito bom. Estamos avançando agora, chegando aqui próximo de um laguinho, se eu não me engano é o Raiden, que é perto de algumas pedras gigantes que a gente cruzou agora há pouco. Estou escutando predadores já aqui do nosso lado, o que é complicadíssimo, mas vamos indo. Deixa eu ver. O Maya está ali ó, os drills já desapareceram. Claro né, foguetinho. Eu não sei se é uma boa ideia a gente passar aqui pelo lago, até porque, eu acho que a gente até cruzou ele já. Até porque tem muito predador ali, acredito eu, porque geralmente é um local onde eles se reúnem. Ah, vamos por aqui ó, beleza. Eu sei que os adultos estão perto de um rio, e eu acho que é o rio do central, tenho quase certeza. Vou dar um grito aqui ó, é pra cá. Ah, ele está aqui, beleza. Claro que eu não vou gritar. Caraca, caiu um raio aqui perto. Claro que eu não vou ficar gritando, porque eu não quero chamar atenção. É que a gente já escutou alguns predadores aqui em volta, então tem que ficar atento. Ó, de novo. Alossauro. Ih rapaz. Vambora, vambora. Vamos batatinha. Deu B.O., galera, deu B.O. Me perdi aqui, não estou encontrando o meu brother. Eu ouvi os gritinhos dele aqui pro lado, até por isso eu saí aqui no meio, pra ver se eu encontro ele. Mais alguns grunidos. E até agora nada. O Alossauro ali, véi. Minha nossa, cruzou o Alossauro. Eita, nossa. Eu estou perdido. Ó, ele gritou de novo. Aqui, cara. Eu não vou gritar, velho, com o Alossauro aqui do lado. Onde é que passou? Será que o Alossauro está vindo aqui? Ó, ele está gritando, ele está pra cá. Ah, velho, onde é que tu está? Onde você está? Ó, mandei um grunidinho. Ah, ali está ele, ó. Ó, aqui. Tem outro Diablo. Olha só. Caraca, véi. Caraca, véi. O Diablo aqui comigo é outro. O cara virou amarelo. Ele era branco. De pele chocolate. Cerca de dois metros de altura, pesava mais de cem quilos. Tinha olhos castanhos. Olha lá. Tem uma família de sucumimo. E eles estão com uma carcaça. Então, sem problemas. Estamos safe. Olha só que maravilha. Só que o único problema é que a minha fome, né, está ali zerada. Minha barriga está super vazia. E eu acho que por aqui que tem alimento só. Eu não sei exatamente aonde. Ih, rapaz. Ó o Diablinho gritando. Estou aqui, cara. Para de gritar. Para de gritar. Ele está ali, ó. Nem sabia que ele estava me seguindo ainda. Achei que tinha sido... Ô, 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 ô. Bem ali no fundo passou um luta correndo. E tem uma carcassinha aqui, ó. A carca... Não grita, cara. Para. O cara está gritando. Deixa eu mandar atenção. O cara está gritando. Vou dar uma cabeçada nele, velho. Na moral. Ih, acabei de tomar dano. Estou falecendo de fome. E agora? Ah, o Uta está gritando. Olá, ô. O cara está vivo ali, ó. O cara está vivo. O legal é que eu estou gritando direto agora. Mas o Uta só passou correndo mesmo. Ah, tem um drill lá, ó. Pô, louco, velho. Ô, peraí. Não é o mesmo Diablo. Mais um Diablo. Outro Diablo. Aquele Diablo branco sumiu. Foi devorado. E o Maia também, que estava junto com nós. Aí, ó. Estou liderando agora os Diablitos. E ali na frente tem uma galera de carcaça. O Olomob era o Royal ali. Tem três carcaças. Então, é o sinal que a gente está safe. Podemos passar aqui tranquilamente. Sem grandes problemas. E eu preciso comer. Cadê a comida? Onde é que tem comida? Alimento. Caraca, olha isso. Rolou um Battle Royale mesmo. Três carcaças. Olha só que loucura. Duas de Uta e uma de Uta também. Três Uta Raptores. Aqui foi tenso a coisa. Tá, vamos seguir então. Estamos safes por enquanto. Ó, Rex. Tem um Rex no meio do mato. É carcaça e carcaça. Tem uma carcacita aqui. Jogada ao relento. Estou escutando um Avaseratops no meio do mato. Tem um Diablinho aqui. Vem, Verdinho. Segue junto. Aí, finalmente. Utiliza o faro. Vamos, vamos, farinho. Funciona. Caraca, para de chover. Muito boa hora. Eu já estava falecendo. Cadê? Onde é que tem? Ali. Caraca, vai ter que ser naquela ali. Não tem. Corre. Vambora. Tem que se alimentar o mais rápido possível. Vamos que eu já estou tomando dano aqui. Eu já estou ferido. Estou ferido. Quero comer. Aê. 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 Aê um Drill ali, velho. Tem um Drill fazendo matoca. What the fuck? Vamos comer. Vamos embora. Aê, ó. Comida, alimento. Eu não acredito. Comida fresquinha. Ai, galera. Está meio silencioso agora. Está meio silencioso. A gente está aqui na maciota. Andando aqui bem tranquilo. Olhando para o lado e para o outro. Escutamos grunidinho, tipo de conversa. Foi por aqui. A gente não se enfiou no meio do mato porque a gente não quer perder a trilha. Não quer se perder. Então a gente está meio que aqui, ó. Ai, galera. Foi por aqui que eu escutei o barulho. E os caras... Uh, tem comida aqui, ó. Olha só. Perfeito. Vamos se alimentar. Vamos embora. Aê. Opa, peraí. Aí, agora sim. Claro que a gente vai ficar olhando. Ah, achei que era alguma coisa ali, mas é uma pedra. Tá. Está de boa. Aqui também não tem nada. Está suave. Está suave. Aí, vamos ficar se alimentando. Só come, galera. Só come. Vamos tomar. Não queria chegar tão perto aqui da água, mas... Se é para saciar a sede, pronto. Vamos embora. Vou dar já o grunidinho aqui, ó. Vamos, tropa. Vamos lá. Temos que seguir aqui adiante. Ó. E grito e grito de sucumimo alossauro e utaaptor. Olha lá o sucumimo. Ah, o sucumiminho. Está ali na frente. Dois, na verdade. Eles pegaram alguma coisa. Ô, louco. Eu acho que é um filhote. Será que foi um drill? Porque com certeza os drills devem ter passado por aqui. Caraca. Os malucos comeram ali. O coitado. Está só a carcaça em decomposição. E aqui estamos indo, marchando agora neste local meio seco. Meio árido. O cara dando cabeçada. Vamos dar cabeçada, então. Ameaçando o sucumimo. Os filhotes. Deixa eu ver o que que é. Ah, é um avaceratops. Ó, vou ameaçar. Aí, ameaça aí. Pronto. Estou escutando puerta. Acho que é por aqui, galera. Eita. O diabo aqui ficou nervoso. Mandou uma ameaça mais brusca. Vambora. Vamos correr. Ó, pediu socorro nisso comigo. Eu estou escutando os adultos. Eu acho que são. Eu acho que acertei, galera. Por aqui mesmo. Ae, estamos nos aproximando. Finalmente. Muito bom. Finalmente. Ai, aqui já acabou a seca também. Olha só que coisa. Acabou o momento de... Caraca, velho. Um camara. Eu ia falar de tristeza. E agora felicidade. Porque encontramos um outro ser vivo. Que dessa vez é herbívoro, né? Aqui está ele, ó. Calma aí, camarão. Calma aí. Ali, ele está correndo. Ah, ceratossauro. Uh, ceratossauro. Ameaça. Está na hora do falmo. Ih, ceratito. Ceratito. Espera aí que eu não vou gastar. A gente vai ter que correr dele. Aí, ameaçou. Boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, vou ficar atrás aqui. Botou para correr, velho. Foi atrás. Ele foi atrás de outra coisa. É um Velociraptor? Eu acho que tinha um Velociraptor ali. Ele foi atrás. Ele está ali no meio do mato, ó. Só está olhando. Está passando. Ai. Corre, rapaziada. Corre. É aqui perto. Eu não acredito que a gente vai conseguir chegar. E agora tem um Ceratossauro bem aqui. Depois de passar pelo pior lugar que é o central. Não ser atacado. E agora a gente vai ser devorado por um Cerato? Ah, não. Ai, não. É bem aqui que ele está, ó. Só que eu não estou enxergando. Será que ele está caçando o Camara? Não é possível. O cara está caçando o Camara. Eu acho que não, mas sei lá, né? Eu não estou vendo mais ele. Ah, eu acho que... Olha lá ele, ó. Eita, está vindo para cá. Corre, corre, corre. Corre, corre. Socorro. Olha o bicho está ali atrás. O bicho está ali atrás. Corre, corre. Ele está vindo. Ameaça. Isso aí, boa, diabo. O outro ameaçou ele. Ali, 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 ali. Ah, está lutando. Não. Eles estão lutando. Eu acho que o Cerato não vai querer pegar nós. Eu acho que ele quer pegar o outro grandão ali. É mais comida, né? Faz sentido. Correu ali para cima. Vamos para cima também. Vamos embora. Está rolando a porradaria aqui. Olha ali o bicho. Olha o pequeno. Olha o pequeno. Ah, não. Vamos junto, vamos junto. Isso aí. Ameaça. Uma ameaça. Ei, não tomou mordida. Passou perto dele. Isso aí. Toma essa. Sai daqui, Ceratossauro. Você não manda nesse território. Seja lá onde você está agora. Ele foi embora? Caraca, deve ter tomado só uma. Ah, tem sangue ali, ó. Ele tomou. Ali o sanguinho ali, ó. Caraca, respeita a família de diabo. Respeita. Não, pode sacar, pô. Saca a camisa do bicho. Ae, já está de noite. E eu acho que eu estou enxergando lá na frente, lá, ó. Aquela galera. Eu acho que é um corpito de um trike. Ei, belê. Vamos chegar correndo aqui. Já está bem escuro agora. Na verdade, ainda não totalmente, mas está escurecendo. Já está sendo difícil de enxergar um pouco. Mas vamos indo correndo aqui. Muito bom. Conseguimos chegar vivos. Fomos atacados só por Ceratossauro. Mas a gente também desviou de vários tipos de dinossauros ao decorrer da nossa trajetória. Como, por exemplo, de Sucumimos. Desviamos também de Uta Raptores que estavam gritando ao fundo. Alossauros que passaram ali ao fundo também. Principalmente ali no começo. E agora estamos aqui. Sans e Sal. Ou SANS. Acho que é SANS ou SANS. Agora não sei. Não perdi. Mas estamos aqui agora. Que maravilha. Olha só. Ali na frente estou vendo já os outros. Muito bom. Aê. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente tiver o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não era um Triceratops, não. Na verdade, era um Diaboceratops. E agora eu acho que a gente pode crescer. Vamos lá. Dei um growzinho. He he. Estamos aqui agora como adultos. Muito bom. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. 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 E tchau. E tchau. E tchau.